Antes do começo da sessão, o superintendente regional da Caixa, Adriano Rezende, acompanhado pelos gerentes das agências de Ponta Grossa, fez um balanço de todas as operações desenvolvidas pelo banco na cidade. Só em 2016, a Caixa Econômica Federal movimentou mais de um bilhão de reais no município, número maior que o orçamento geral da Prefeitura no ano passado, que foi de 720 milhões de reais. O papel da Caixa é muito forte junto ao município, onde a alavanca consegue gerar muito emprego, muitos negócios na cidade, através da sua linha de atuação. Nós atuamos muito fortemente na parte da habitação, na parte de crédito de pessoa física, de pessoa jurídica. Estamos também entrando no crédito rural, além do pagamento de benefícios sociais, como fundos de garantia, píssego, desemprego e bolsa. Quando a sessão parlamentar iniciou, todas as atenções se voltaram para o projeto de resolução 01 de 2017, que cria limitações para homenagens póstumas. Pelo menos, quando a obra ser inaugurada, seja um hospital ou uma escola. Por iniciativa dos vereadores Jorge da Farmácia, do PDT, e professora Rose, do PSB, as novas unidades educacionais ou do setor de saúde, só poderão receber os nomes de profissionais que dedicaram a vida às respectivas áreas. O objetivo desse projeto é valorizar os profissionais da sua respectiva área. Médico, que a gente possa denominar hospitais, unidades de saúde, ao médico. E a mesma coisa segue também para a educação, seja lá semês ou escolas, que seja profissional da área da educação também. Enquanto eu estava trabalhando na Secretaria de Educação na parte de eventos, eu me entristecia de ver os patronos e patronesses das nossas escolas e do nosso CEMEIs, pessoas que não eram ligadas à área. Eu vejo que isso é uma grande homenagem que nós vamos fazer, e se Deus quiser, hoje vai ser aprovado por esse plenário, e concretizado também, que esses profissionais da educação e da saúde, que fazem a história dessas áreas, sejam homenageados, colocando também o nome deles nos CEMEIs, nas escolas e nos postos de saúde. As galerias da Câmara Municipal ficaram lotadas com professoras e diretoras de escolas que vieram apoiar a iniciativa. A gente tem que valorizar os profissionais da educação, nada melhor de quem trabalha na educação seja homenageado como nome de escola, nome de CEMEI, que fez tudo pela educação, está valorizando nesse momento. Um dos poucos vereadores contrários foi Jorge de Oliveira, do PMN. Ele acha que muitas lideranças ao longo da história contribuíram para os dois setores, sem trabalharem diretamente com saúde ou educação, e que a nova lei é limitante. Agora que as pessoas que merecem ser homenageadas, na área da saúde e na área da educação, que não são da área da saúde e da educação, serão prejudicadas. Eu não posso falar em nomes aqui, mas tem pessoas aí que futuramente poderiam ganhar o nome de uma escola, um posto de saúde e não poderão, em função dessa lei, a não ser que outro vereador no futuro mude essa lei de novo. Mas os autores do projeto dizem que há outras formas de honrar a memória dessas pessoas. Eu acredito que existem outras maneiras de homenagear, né? Tem praças, tem monumentos, tem ruas. Então eu acredito que a área da educação tem muitas pessoas que tem que ser lembrada, tanto na educação quanto na saúde. Tchau. Tchau. Tchau.